É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Por essa vocês não esperavam, né? De aurelis De gating no beat Só mandelão Só mandelão Seria essa mente é Restante lá do faquão Tu pode ficar tranquilo, sossega a sua mente Nós curtimos putaria e as vezes confiante Mais uma coisa é fato, respeito, opinião Elas gostam de fuder quando toca o mandelão Elas gostam de transar ouvindo o mandelão Elas posam no quebrada de tapo do mandelão Elas posam no quebrada de tapo do mandelão Elas posam no quebrada de tapo do mandelão E na onda do grave que ela se envolve no baile do bega Ela fode, 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 fode E na 17 ela fode, fode E na 17 ela fode, fode E na 17 ela fode, fode Batáculo lá dentro do capa na cara Batáculo lá dentro do capa na cara Batáculo lá dentro do capa na cara Hahahaha Por essa vocês não esperava né E de aurélio De gating no beat Só mandelão Tu pode ficar tranquilo, sossega a sua mente Nós curtimos putaria e as vezes consciente Mas uma coisa é fato, respeito, opinião Elas gostam de fuder quando toca o mandelão Elas gostam de transar ouvindo o mandelão Elas posam no quebrada de tapo do mandelão Elas posam no quebrada de tapo do mandelão Elas posam no quebrada de tapo do mandelão E na onda do grave que ela se envolve no baile do bega Ela fode, 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 fode E na 17 ela fode, fode E na 17 ela fode, fode Se envolve vem dando xerecada que eu taco lá dentro e dou tapa na cara Se envolve vem dando xerecada que eu taco lá dentro e dou tapa na cara Se envolve vem dando xerecada que eu taco lá dentro e dou tapa na cara E aí E aí A CIDADE NO BRASIL